Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou fazer uma super resenha de uma linha de produtos que eu já resenhei aqui no canal pra vocês Mas só tinha, ó, linha pequenininha, tamanho cliente E agora eu vim trazer a novidade, o lançamento que é embalagem grandona pra gente ter no nosso salão Vamos falar da linha Extreme Repair da Prohal A linha composta pelo shampoo, condicionador e a máscara de meio quilo Vamos ver ali cada produto no detalhe e depois a gente volta pra conversar um pouquinho mais Esse é o shampoo de um litro Quem já assistiu a resenha dessa linha é a mesma coisa, tá? Mas pode ser que tenha alguma pessoa que não conheça, então deixa eu resenhar direitinho pra vocês Shampoozão de um litro Embalagem com a tampinha de apertar E ele é um líquido amarelo perolato O condicionador obedece a mesma padronagem, tá? Ó, embalagem de um litro, mesmo rótulo, tudo direitinho, embalagem absolutamente igual Tampa também de apertar aqui E pra facilitar a visualização, eu vou só mostrar pra vocês assim Creme denso amarelo A máscara é de meio quilo Ela também é amarela, bem densa Não se movimenta com facilidade do pote O grande barato da linha Extreme Repair é que é uma linha reconstrutora, mas que também é muito nutritiva Então ela supre as duas etapas do cronograma capilar Ela reconstrói sem pesar os fios, mas também tem agentes nutritivos Ela confere muita resistência, brilho, balanço Recupera muito bem cabelos danificados, cabelos sensibilizados Então é extremamente indicada pra você ter sim no seu salão Depois de fazer procedimentos químicos como relaxamento, descoloração, coloração Ou até mesmo procedimentos como escovas progressivas e definitivas Vai ser muito bom você fazer uma reposição Principalmente com a máscara da linha Extreme Repair Agora deixa eu te contar um bisu, um segredinho aqui que fique entre nós Você conhece uma linha aí muito famosa Gente, eu vou falar, não sei se eu posso ou se eu não posso, mas eu vou falar Essa linha lembra demais, demais a Absolu Repair da L'Oreal Quem já usou a Absolu sabe do que eu tô falando É uma linha profissa, uma linha coringa Que te ajuda em todos os processos que você tem É que lavar, condicionar e usar uma máscara de tratamento A linha Extreme Repair da Prohal vai te dar todo esse suporte E te digo mais, até a fragrância lembra muito, muito mesmo Uma outra dica que eu preciso te passar Sabe o condicionador que eu te mostrei? Então, você pode usar como um finalizador e protetor térmico Porque ele tem agentes capazes sim de fazer uma proteção para a finalização dos cabelos Aquele momento já vai, que eu gosto, né? Porque a final de contas eu preciso pagar minhas contas Tenho disponível no Shop Carla Guimarães O site está aqui www.shopcarlaguimarães.com.br O WhatsApp também está aqui embaixo Você pode fazer o seu pedido tanto pelo site quanto pelo WhatsApp Lembrando que a gente envia para todo o Brasil, não tem problema nenhum, tá? Gostou desse vídeo? Então dá muito like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho para receber as notificações E posso te pedir um favor? Compartilha Ajuda divulgando os vídeos Mostrando esse canal para todo mundo Vamos fazer o canal crescer, tá bom? Meus amores Um grande beijo E até o próximo